Boa noite meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia. É notícia esporte. Hoje é terça-feira, já é 2 de janeiro de 2018. Me encontram aqui, nas margens da Estação Pirajá, com esse grupo de pessoas que está nesta tremenda fila para fazer o cadastramento do título de eleitor. Que ainda a votação vai ser no mês de outubro deste ano de 2018. Aqui eu quero conversar com um desses amigos que quisesse dar uma reportagem para eu falar sobre a respeito, a respeito desta reportagem, para que pudesse alguém falar sobre esta reportagem. Aqui, da Estação Pirajá, fala Oswaldo Soares de Souza, para o site VN Notícia. Meus amigos e minhas amigas, me sentem tumultos aqui para vocês verem que para votar é preciso ficar na fila. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Aqui na Estação Pirajá, do site VN Notícia, fala Oswaldo Soares de Souza, com as notícias quentes, em primeira mão do canal do YouTube. Meus amigos e minhas amigas, se vocês gostou desse vídeo de desejo aportar, dê uma curtida no vídeo e inscreva no meu canal. Ative o sino para ver a revista.